Galera, e aí? Como vocês estão? Beleza? Nesse vídeo, pessoal, eu vim trazer uma dica de ouro aqui pra vocês pararem de sofrer tantos gols, pararem de perder e, consequentemente, conseguir as vitórias, pessoal. Pelo menos, se vocês não conseguirem a vitória, vocês vão parar de perder. Eu tô aplicando essa dica aqui, pessoal, e vou mostrar pra vocês aqui, tá? Meu retrospecto na Liga Fútbol. Eu joguei pouco essa Liga Fútbol, tá? Mas o pouco que eu joguei já surtiu o resultado. Como vocês podem ver, eu consegui chegar aqui já na segunda divisão. Já estou disputando a segunda divisão. Estou com sete pontos ali, pessoal. Duas vitórias e um empate, como vocês podem ver ali, né? 2x2, ganho de 3x0 e ganho de 2x1, beleza? E tô aplicando isso com aqui, né, pessoal? No meu progresso, já tô na segunda divisão. Há um passo de subir pra primeira divisão, beleza? Então, dito isso, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é o esquema. Passar o visu pra vocês. É o seguinte, pessoal. Tire seus laterais ofensivos, laterais atacantes, coloque laterais defensivos. Pessoal, depois que eu fiz isso, realmente, eu só tomo aqueles gols, pessoal, que é impossível mesmo de defender. Quando a Konami vem, deixa nada a fazer você perder. Porque, caso contrário, pessoal, eu não tenho perdido mais. E eu tenho utilizado isso aqui, pessoal, laterais defensivos. Contratei o Renildo aqui. Ele tá em fase de teste, tá? Tem se mostrado aí um jogador bem competente, bem responsível. Vem dando conta do recado, mas ainda tá em fase de teste. Não bati o veredito, pessoal, porque, como vocês sabem, eu utilizava aqui o Mendy. Que eu até tirei ele aqui do nosso banco de reservas, né? O Mendy. Mas eu tenho utilizado aqui o Renildo mesmo. Tanto que eu tirei o Mendy ali do banco de reservas pra não ficar aquela sombra, né? Ah, qualquer coisa ali eu coloco o Mendy. Não. Vou ir com o Renildo até o máximo ali. E, por enquanto, tá saindo bem. Não sei se vai ser titular absoluto no lugar do Mendy. Estamos testando, né, pessoal? Agora, pessoal, vamos ver aqui as características que um lateral defensivo deve ter, beleza? Primeiramente, como já dizem, um lateral defensivo, pessoal, é como se fosse um zagueiro pela esquerda. Então, pessoal, ele tem que ter atributos defensivos. E o Renildo, ele tem talento defensivo 8x3, desarme 8x3, agressividade 8x8, dedicação defensiva 90. Também tem uma velocidade 92, isso é muito bom. Uma aceleração de 85 e uma resistência de 93. Vai jogar o jogo todo. Forma física normal, um ponto negativo. Mas nas habilidades, pontos positivos. Tem marcação individual, interceptação, bloqueador, carrinho, espírito guerreiro. Ou seja, as melhores habilidades aqui, pessoal, ele tem. Se eu fosse de colocar algo nele aqui, eu colocaria só superioridade aérea. Pra ele estar vencendo, né, os duelos, pessoal, pelo alto ali quando ele disputar bolas aéreas. Beleza? Fora isso, tá completinho. Aqui é o nosso lateral esquerdo defensivo. Agora, passando pra lateral direito. Pra mim, pessoal, atualmente o melhor. Melhor lateral direito defensivo, o ambissaca. No pés ele era já o melhor lateral defensivo, tá? Disparado. E no eFootball, na minha opinião, ele tá um pouco jogado aí de escanteio aí pelos players. De um modo geral, né? Pela galera mais pessoal. Ainda continua sensacional o ambissaca, pessoal. Tanto que eu tentei pegar a cartinha dele especial que veio na box do Rashford. Não consegui. E aí me contentei com a carta base. Tá aqui, pessoal. 182 partidas. Como titular, tá jogando bem. Tá jogando muito. Tá dando conta do recado do ambissaca. E aí vamos ver aqui, analisar rapidinho a carta dele. É um lateral defensivo, né? Como vocês podem ver. É um zagueiro pelo lado direito. Aí tá a ficha dele, pessoal. Se vocês quiserem copiar. Eu não lembro exatamente como eu pedi ele. Mas eu deixei o talento defensivo ali. 72. Desarme 90. Agressividade 85. Dedicação 80. Velocidade 96. Aceleração 86. Força do jute 76. Salto 64. Contato físico 70. Equilíbrio 75. Resistência 88. Forma física dele também é normal. Um ponto negativo. Nas suas habilidades. Ele tem toque duplo. Corte com virada. Puxada de letra. Aí vem. Marcação individual. Interceptação. Bloqueador. Carrinho. Afastamento acrobático. Espírito guerreiro. Ou seja. Como vocês podem ver. Ele é mais completinho do que o Renildo, né? Nos slots de habilidade. E aí, pessoal. Como o ambissaca de vez em quando. De vez em quando. Não é sempre. Vai a linha de fundo. Eu coloquei cruzamento preciso nele. E ele, cara. Melhorou muito o cruzamento dele. Porque o cruzamento dele era penoso. Era muito ruim. E quando eu coloquei essa habilidade aqui. De cruzamento preciso. Realmente. Deu uma melhorada significativa. Então é isso, pessoal. A dica para vocês. Pararem de perder tanto. Soferem tantos gols. E começarem a vencer. É essa, pessoal. Utiliza laterais defensivo. Tem o ambissaca. Tem o próprio Renildo aí. Do contrato selecionado. Tem o Mendy, pessoal. Que é muito bom. Tem o Pavard. Também que é muito bom, pessoal. Ou seja. Tem opções, pessoal. Poucas. Realmente. Poucas. Laterais defensivos são poucas. Mas tem boas opções. E eu recomendo demais essas aí. Que eu citei. Tá, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero poder ter te ajudado nesse vídeo. Nos vemos em um próximo vídeo, galera. Até lá. Valeu. E fui.